Mas a saudade metiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando amor Tá sobrando espinhos Machucando o meu coração E sufoco Meu amor tá com raio Tô sofrendo Quase De unição Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Como as pedras se movem Nesta praia eu fico ao seu lado Sem saber Que os amores que a vida me trouxeram Eu não fico Alguemazão canta pra caralho Eu que move na praia Eu fico ao seu lado Sem saber Eu fico ao filtro E o duro pra terra traz coisas do ar E descobri os segredos, segredos, segredos da vida Vendo as pedras que choram solzinhas no mesmo lugar É alto É alto